Olá, eu sou Denise Guilherme, sou educadora de figurinos e adereços do Fábrica de Cultura de Vila Curuçá e tô aqui hoje com esse calorão danado pra te fazer um convite. Vamos fazer um shorts? Sabe o que é? É que eu fui olhar no meu guarda-roupa, tentando encontrar uma roupa um pouco mais fresca e descobri que eu não tenho quase nada de shorts. Aí resolvi pegar uns retalhos, uns pedaços de pano que eu tenho por aqui e fazer uns shortinhos rapidinho pra usar hoje, que é esse solzão todo. Bora fazer comigo? É facinho! Vamos junto! Tchau! 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 Tchau!